Você pode agora transformar a sua cozinha na cozinha do seu sonho. Show de cozinhas. Aqui 40% de desconto à vista e você pode pagar em quantas vezes, Vilma? Três vezes. Três pagamentos, três parcelas iguais. E quem só vende cozinhas? Vende melhor. Vende muito melhor. Projeto e orçamento sem compromisso e instalação gratuita com 5 anos de garantia. Muita moleza. Eu quero te mostrar a primeira oferta de hoje, que é aquela cozinha toda skinny, opção branca com cerejeira. O cupo em L, que é armário duplo, armário simples, armário de geladeira e paneleiro duplo, por três pagamentos de 15.500 cruzeiros reais. Está muito barato. Agora, o balcão, a parte inferior, é o balcão triplo com duas portas, quatro gavetas, mais o tampo. Três pagamentos de 9.500 cruzeiros reais. Eu não disse? Cozinhas modulares lindíssimas que vão deixar a sua cozinha muito mais bonita. Agora eu quero te mostrar a cozinha US Eternox. A parte superior que você está vendo, na opção branca com mogno, composta de armário duplo, paneleiro duplo, armário de geladeira. E o preço da parte superior, três pagamentos de 16.500. É muito barato. Passando para a parte inferior, o balcão, com duas portas, quatro gavetas. Nessa opção de cor, você vai pagar três pagamentos de 10.500 cruzeiros reais. Eu não falei? Quem só vende cozinhas, vende muito melhor, com preço muito mais barato para você. Pode fazer orçamento sem compromisso e vocês fazem instalação gratuita. Gratuita. Olha, aqui é promoção até o próximo domingo, dia 24. Amanhã eles estão abertos das 9 até as 18 horas em duas lojas. Em Pinheiros, na Teodoro Sampaio, 1138. E em Moema, Lamedos Maracatim, 156. O telefone de Pinheiros, 646011. E 549-0486, de Moema. Não perca que já já a gente volta com mais ofertas, né, Vilma? Quem só vende cozinhas, vende melhor. Muito melhor. O telefone de Pinheiros, 646011. O telefone de Pinheiros, 646011. E aí E aí E aí E aí